O problema vai ser quando o Messias chega com um caderno e uma caneta. Escreva pra mim, por favor, então. Escreva aí, eu preciso ir para a escola com a campanha de Jalai amanhã. Amanhã de manhã. Será? Não é que amanhã de manhã mesmo? Amanhã de manhã. Aí ela vai ver os tigres. Amanhã de manhã. Pregunta pra ele, escreva aí. Ela vai ficar assustada. Eu preciso? Ela vai ter um tigre na frente dela, assim. Mas vai ver. Tadinha. Ah, tadinha. Tadinha nada. Como se chama aí? Vera, né? Vera. É Vera? É Vera. Olha, você estudou muito, mas não resolveu nada. Estudou, estudou e morreu na praia. Estudou muito, eu também deu nós. Eu não quero ir, a gente não quer ir, se não é nadar, nadar e depois... Não. Morrer na praia. Travessa o oceano e morre na praia. É, cara. Aí não dá, né? Você tudo isso pra nada? É. Cartão de dinheiro.